Menezes e Ariane Oliveira, nós estamos aqui prontos e esperando o Cacá para a gente poder ir lá para a Pirituba City, na nossa comemoraçãozinha, na nossa o que? Confraternização, na boa. Confraternização do lançamento do single Braço Pode, é churrascada, é animação, é Coca-Cola, é barriga cheia, é muita alegria. Muita comida também, né? E é isso aí. E acompanha um vídeo de hoje, é só alegria, é só zoeira. Isso aí pessoal, beleza? Olha quem está aqui comigo, minha linda esposa. Dá oi amor. Oi. E a Tiquinha. A gente vai se encontrar já já para fazer o nosso churrasco de confraternização do single. Até mais, valeu. Fala galera, beleza? Aqui é o Cacá Silva, essa daqui é a... Aissa Rocha. Aí, esse aqui é o... Marley. É oi. A gente está se preparando para ir na casa do Bruno Genebra, porque hoje vai ser a confraternização do nosso lançamento do single, que vai ser na próxima semana, que em nome de Jesus vai ser tudo para a honra e glória de Deus. E acompanha o nosso vídeo aí, cara, porque esse dia vai ser louco. É nóis galera, abraço, rock'n'roll, vamo que vamo. Cacá Silva. Nick e Melissa na voz. Vem aqui galera, vem aqui, chega aí. Que ninguém entra na carne não, aqui é tudo muito espiritual. É isso aí. Aqui a gente está fazendo aqui, registrando esse momento para vocês, nós estamos comemorando o nosso single que vai sair agora semana que vem. A gente aguarda vocês aí, compartilhando e acompanhando esse dia especial para a gente aí. Beleza? Então vamos mostrar para vocês um pouquinho desse churrasco aqui. É isso aí galera. Curta, compartilha, se inscreve, manda um WhatsApp, contrata a banda, patrocina. Olha quem está com a gente aqui. A esposa do Cacá. Aissa, dá um alô. Epa. Alô. Alô. A mulher dele foi embora. A Erika não desapareceu no vídeo. Mas ela vai aparecer já já, continua assistindo aí. É isso aí galera, alta voz na casa. Não acabou ainda. A gente está atrás de mais carvão, porque compramos dois sacos e não rendeu, velho. Esse povo come demais, mano. Aí, estamos tentando procurar onde está o carvão. É isso aí galera, continue aí, viu? Isso aí pessoal, acompanha aí. Alta voz no mercado. Você não achou no carvão? E aí, está sem carvão. E aí rapaziada. Você toma aqui de pão de alho aqui. Como assim que está sem carvão, mano? Não, tem carvão, mas não tem carvão suficiente. Na festa vai até tarde aqui. Só vai até tarde. As meninas são todas organizadas. Essa parte aqui é do coração. Essa parte aqui é da carne. E essa é da linduíça. Vai, vai Nicolas, vira o bagulho direito. Olha lá. Ô Nicolas, esse pão aqui Nicolas. O que é isso aqui Nicolas? A linguiça está queimada. Meu Deus, a linguiça está queimada. Mas vocês não sabem, meu, fazer o churrasco direito. Eu tenho que ensinar tudo. É isso, senhor Rodrigues, está aqui. A plateia ali, velho. Vai Nicolas. Salve, salve. A mão do churrasqueiro aqui, BBK. BBK. Nicolas Menense no churrasco. É Nicolas Menense na voz. Olha, o bom dia do churrasco. Entrando na cara. Vai, João. Entrando na cara. Alta voz entrando na cara. Vai cair. Vai cair. Esse vídeo, mas agora eu rio, velho. É tu, olha, Dick Menezes na voz. É o Dick Menezes no churrasco. É, agora é alta voz na casa, do Bruno. Olha o caboclo da churrasco. É isso sim. É isso aí, velho. Fartura, fartura. Dá uma olhada nisso, galera. Dá uma olhada nisso, é fartura. É isso aí, galera. Nosso amigo grande tio Zé Andervision. Pega essa almônia dele aí. Taca a pochete. Me dá a faca, menino. Eu falei... Taca a salmoura. Taca a salmoura. Tá com calma, menino. Que salmoura? É, Deus. Explica a gente o que é salmoura. Essa geração, essa geração nova, os moleques meninos novos. Eles não sabem. Quais são os termos técnicos de um churrasco adequado? E a salmoura, ela faz parte de todo esse compêndio. Né? Essa complexidade. Ela vem aqui, ela vem aqui. Salmoura é água. Com sal. Com sal. Só que nem zinho. Hoje, no dia de churrasco, coloca água no sal. Vamos ver o pastor. Vamos ver o pastor. Amém, queridos? Amém? Amém, irmãos? Churrasqueira top aqui. Comer uma ação top aqui, ó. Obrigado. Tem muito mais coisa. Tinha que ver no último. Não, ninguém tá brincando. É churrasco muito sério. Churrasco é uma coisa muito séria. Quieto. Parece um bicho selvagem. Um bicho selvagem. Nós estamos aqui se preparando pra poder ir na casa do outro. Bicho raivoso. Então, a gente tá... Nick Venezes. Bruno de Genebra, deixa eu falar. Cara, espero que vocês estão... Na Cacá Silva. Nick Venezes na voz. Vem aqui, galera.